Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Matheus, tenho 31 anos e estou, a pedido do Jornal Popular, mandando este vídeo diretamente da Ucrânia. Particularmente hoje nós estamos numa cidade chamada Kramatorsk. Kramatorsk fica a mais ou menos 25 quilômetros de Bakhmut. Mas até dois dias atrás nós estávamos em Bakhmut. A 15 quilômetros de Bakhmut. A minha função aqui basicamente é apoio à infantaria, especialmente na extração de pessoas feridas, de soldados feridos e evacuações. A situação aqui está um pouco complicada. A Rússia tem avançado em alguns territórios. E o meu contrato se encerra agora dia 20. E eu estou retornando ao Brasil dia 27 de agosto. Com muitas histórias, muitas fotos, muitos vídeos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço ao pessoal do Jornal Popular. E um beijo no coração e Deus abençoe vocês.